Qual o tamanho de uma rã e o tamanho de um boi? Não faz mal, a nossa história de hoje conta sobre uma rã que queria ser maior que um boi. Eu sou a Lígia e uma história vem contar. Histórias sorridentes acabaram de enxergar. A nossa história de hoje são das fábulas de lá. Eu acontei a rã que queria ser maior do que um boi. Vamos lá? Mas antes, não se esqueça, este é o teu canal de leituras. A tua biblioteca virtual já tem a sua carteirinha. É muito fácil. Um, dois, três. Vamos lá? E subscrito. Pronto, assim nós podemos ter todas as leituras juntos aqui nas nossas histórias sorridentes. Então, fábulas de La Fontaine, com ilustrações de Catarina Cardoso e comentários para nós papás de Luísa Dupla Soares. A rã que queria ser maior que o boi. Era uma vez uma rã que andava sempre infeliz. Achava-se muito pequena e, por isso, tinha sempre ambicionado ser maior, ter outro tamanho. Um dia, ao saltitar no seu charco, viu que por ali andava a passear um boi e pensou... Oh, que tamanho fabuloso! Era mesmo assim, eu gostava de ser grande e robusta. Perante o boi e, um pouco envergonhada, com o seu tamanho que achava-se insignificante, começou a encher-se de ar para ver se resultava. A rã olhou à sua volta e perguntou às outras rãs... Amigas, não acham que já estou um pouco maior? As amigas riram. Ah, bom rir! Achavam ridículo que uma rã desejasse alguma vez ter o tamanho de um animal, como o boi. Desanimada com a reação das amigas. Achou que era melhor recorrer a outra forma para atingir o tamanho que desejava. De repente, teve uma ideia. E... Se eu começar a comer muito, 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 estou certa de que o resultado vai ser outro. E, no instante, serei tão grande ou maior do que o boi. Não perdeu tempo. Começou a comer, a comer, a comer. Não havia nada que a fizesse parar. As outras rãs ainda a chamaram para todas juntas se divertirem no charco. Mas nem assim desistiu da sua ideia. Mas a rã não lhes ligou importância. Achava um disparate essa conversa e, ao longo do dia, não fez outra coisa senão comer. Só que, entretanto, começou a enxar. Enxar tanto que a sua pele não resistiu e acabou por arrebentar. A rã tinha um desejo difícil de concretizar. Por querer demasiado, acabou por arrebentar. E essa foi a nossa leitura de hoje. Mas espere, ainda não acabou. Papá, mamã, chama lá o papá e mamã. Por Luísa Dupla Soares. Nós temos agora a moral da história. Não é preciso ir ao mundo das fábulas para encontrar criaturas com a mania das grandezas. Como são infelizes. Criam, sem razão, complexos de inferioridade, não se conformando com os atributos que a natureza lhes deu. Numa tentativa impossível, procuram transmutar-se. Como este batráquio tonto, inchando, 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 para atingir o tamanho de um boi. Não estouraria o bicho numa ingloria ambição se tivesse procurado optimizar as suas qualidades. Afinal, uma rã pode ser campeã de saltos, exímia nadadora, cantadora exótica, com sua voz original. Desde os tempos de La Fontaine, muitos se alteraram os cânones de beleza. Se alguns ainda apostam na corpulência desmedida, mais frequente é depararmos com jovenzinhas bem constituídas que pretendem transformar-se em espinafras, caindo na anorexia. Deixam praticamente de se alimentar e acabam em situações limites por morrer a míngua. As rãs da história bem se riram da sua congênere insatisfeita e continuaram nadando no charco, sem pretensões nem toleimas. Provavelmente assim foram infelizes ou pelo menos não rebentaram como balões, pondo fim a uma aspiração sem pés nem cabeça. Também os mais novos têm os seus heróis e nem sempre tomam consciência de que identificar-se com eles é tarefa impossível. A tentativa de voar como um super-homem já levou alguns a precipitarem-se de janelas para caírem tragicamente no chão. Viver sem ambições é estagnar na más manda prudência que se adequem às ambições e às possibilidades reais. Quem melhor do que os pais poderá aconselhar as crianças a investir em sonhos com o futuro? E assim agora a nossa história chegou ao fim. Não deixe de partilhar e inscrever-se no seu canal. Esta é a tua biblioteca virtual. A sua carteirinha está ao passo de um clique e faz toda a diferença pelo nosso canal. Vamos lá? Um, dois, três. Antes de acabar, vai lá, vá, inscreva-se comigo. Um, dois, três. Já está. Bem-vindo ao teu canal, de leituras. E até a próxima história! E até a próxima história! Tchau! 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 E aí